Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês como se joga o jogo da trilha da dengue que nós da escola Ramanga dos Portões fizemos. E vai ser muito legal! Vou explicar para vocês o nosso jogo da trilha da dengue. É assim, precisa de pelo menos 4 jogadores para iniciar o jogo. Os jogadores tiram a sorte jogando o dado e quem tirar o maior número inicia. O jogo é assim, o jogador pega uma ficha e adivinha, e adivinha, e é feita a leitura. O jogador que pular no desenho, que responde a adivinha, joga o dado e seu pino andará na trilha, o número que saiu no dado e aí o outro jogador escolhe uma carta da adivinha, e é feita a leitura. O jogador que pular no desenho, resposta, joga o dado e o número que sair, o pino andará na trilha, e assim o jogo prossegue até o fim. O pino que chegar primeiro, ao fim da trilha, será o vencedor. Legal, né? Legal, né? Tchau.